Galera tricolor de Nova York, aqui é o Fred gravando esse vídeo aí pra todos vocês se juntarem na Embaixada de Nova York, né, junto com a New York Flu, tô mandando uma camisa, minha autografada, espero com a força e energia positiva de todos vocês aí no jogo contra o Vasco, um abraço, fiquem com Deus!